Nós não se parece com Neymar, Loicano não é meu penteado Do lado nós manda zero, em cima deixa arrepiado É que o som é pesadão, aumenta e escuta o barulho É que aqui só tem vilão, na porra do bagulho A picadilha é de comissão Aqui não tem otário Olha ali os dois palhaços, o Léo e o Fábio Fábio, tudo louco Mas olha, eu dou-lhe um papo, escuta o que eu te falo Eu não quero ser deselegante, mas o Léo peita no... Tem não, tem não Eu não quero ser engraçado, mas esse aqui é meu mano Fábio E ele não é otário Ele é da rock, ó Olha ali Ele quer falar de mim, velho Olha lá Olha lá Olha a barriga dele, fuma a barriga dele O cara me... Fuma a barriga dele, fuma aqui a barriga dele Vem o do Piu aqui, ó Vem o do lado do Grêmio aqui, ó Puta que pariu Puta que pariu Aqui quem tá falando é o mesmo do Piu Piu Ele tá se escondendo porque ele é baixinho Mas ele é da hora E ele é pequenininho Olha o que tá falando, mano Tá filmado? Tá filmando Olha o que tá falando, Caio Olha pra cara dele É aqui, mano Demorese, demorese, demorese Isso aí Onde disse Erquilho hoje Interior de São Paulo Acabamos de fazer Sorocaba E é isso aí Caio na produção daquele jeito Quer acessar? Acessa no canal original aí Esse carro é oficial Quem filma aí, ó Olha quem filma Olha aí, olha o Coringa aí, ó Mostra aí, mostra, caralho Aí, ó Caio, mano, cai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Meu pai, vai, 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 vai Com o Coringa aí, ó Oi, ó Oi, ó Arruma no cabelinho Arruma no cabelinho, olha lá, olha lá, olha lá, arruma no cabelinho, aqui você tá vendo os bastidores do bagulho, tem um cabo de vassoura no camarim, agora eu vou ver MC Kawan quebrando o cabo de vassoura na canela, ele quebra, ele quebra, vai, um, dois, ah, dois, ah, bicho é doido, quebra mesmo, agora vai ali no canto, fica disfarçando aí a canela, ah, disfarçando, disfarçando, dá um close com uma canela, tá lá, dá um close, e deixa aqui, olha a canela do bichinho, Demoremos, demoremos, estamos juntos, termina com o Fábio, termina com o Fábio, termina com o Fábio, nós vamos ter que terminar agora, porque agora ele pôr Kiwan ali na ortopedia, ah, eu quero ter quebr込 os titulares, uh, eu quero ver quebrava, eu quero quebrava, epala,epala, 2, part аpa, caiu quebrava, quebrava agora pro quer, 1, 2, 3, O que é isso? Ah! Cara! O que era? O que era?